Vou tentar explicar para vocês esse diagrama. Então, esse diagrama, ele compara as estratégias de reperfusão com fibrinolíticos e com angioplastia primária. Na coluna em vermelho, bem à direita, nós podemos ver que, quando nós perdemos na população total em torno de 114 minutos, não existe diferença entre uma estratégia e outra. Por exemplo, quando nós atendemos um paciente e demoramos para fazer uma reperfusão miocárdica mais do que 114 minutos, toda a vantagem da angioplastia pode se perder frente aos fibrinolíticos. Então, esse é um tempo que nós temos que acompanhar no relógio, em torno de 90 a 114 minutos. Na coluna em azul, existe a estratificação por idade dos pacientes. Aqueles pacientes que têm idade inferior a 65 anos, nós não podemos perder mais do que 71 minutos para reperfundir esses pacientes quando nós estamos frente a eles. Porém, em pacientes mais idosos, onde existe chance de hemorragia intracraniana, nós podemos tolerar uma demora que vai em torno de 155 minutos. Do ponto de vista de localização do infarto, nós vemos que não existe muita diferença. Infarto anterior, em média de 115 minutos, e infarto não anterior, 112 minutos. Agora, na coluna mais escura, tem um dado extremamente significativo que eu quero chamar a atenção dos senhores. Quando o início da reperfusão é menor do que 120 minutos, como mostrado na coluna menor, escura à esquerda, a gente vê que nós não podemos perder mais do que 90 minutos. Porém, quando nós atendemos um paciente acima de 120 minutos, o tempo que pode ser perdido é maior. Então, corroborando de maneira significativa aqueles dados que eu apresentei para os senhores do Dr. Gersh. Existe um período de tempo que se localiza nas primeiras três horas, onde nós não devemos perder muito tempo para reperfundir um paciente. Então, essa aqui é uma provocação que eu quero trazer para os senhores. O que fazer quando você não está na Dinamarca? Quais são as estratégias que nós temos para reduzir o tempo de reperfusão no infarto agudo do miocárdio em 2008? A Dinamarca sempre nos trouxe uma curiosidade. Hamlet disse que existe algo de podre no reino da Dinamarca. E agora, em 2003, surgiu um estudo que eu vou mostrar para os senhores, que me pareceu que poderia existir algo de fantástico no reino da Dinamarca. O que seria de fantástico no reino da Dinamarca? Foi um estudo chamado Daname II, que agora já faz alguns anos, que foi publicado em 2003, no New England Journal of Medicine, que ele comparou a angioplastia coronária com terapia fibrilolítica nos pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, os pacientes poderiam receber terapia de reperfusão com catéter em hospitais que tivessem ou não essas facilidades. Então, os pacientes seriam transferidos de maneira randômica para centros que tivessem terapia de reperfusão. O que mostrou esse estudo Daname? Mostrou que a angioplastia primária teve uma redução de risco relativo em torno de 40%. Seja nos grupos, à direita, sem transferência, onde havia também uma redução de risco muito importante da angioplastia primária. Em laranja, são os dados de desfechos combinados no grupo que recebeu fibrilolíticos, em amarelo, aos pacientes que receberam angioplastia primária. Então, nos sítios onde não houve transferência, nos sítios que houve transferência, também a redução da mortalidade rondava os 40%. E nos pacientes que, onde os dados foram combinados, houve uma redução espetacular de risco de 45%. Será que foi bem assim mesmo? Será que existe algo de fantástico na Dinamarca? Será que a fibrinólise ou medicação deveria acabar depois da publicação desse estudo? Certamente não. Agora, dissecando os dados apresentados, vejam vocês na coluna da esquerda que não houve redução significativa na mortalidade. O que realmente impactou os resultados do Daname foi o infarto recorrente ou a isquemia recorrente. Mas não houve nenhum dado significativo quanto à mortalidade. Então, mostro para vocês a Dinamarca, um país pequeno, e por que esses dados da angioplastia são extremamente atraentes num território como esse? Porque na Dinamarca existe alto índice de uso do sistema de emergências médicas. Também lá existe um sofisticado sistema de atendimento pré-hospitalar. O sistema de atenção à saúde é muito organizado. E existem centros com grandes experiências de angioplastia primária. Agora vamos ver o Brasil, que aponto para vocês a minha cidade onde trabalho, Porto Alegre, mas vejam o território brasileiro. Quais são os desafios que nós temos no Brasil? A angioplastia primária é um procedimento tempo dependente. Quanto mais tempo nós perdemos entre o início dos sintomas e o momento que o balão de angioplastia é inflado, existe um incremento de mortalidade. O Brasil possui um território continental totalmente heterogêneo. Não podemos comparar os dados do Daname num país com esse território continental heterogêneo. Tem um limitado sistema de atendimento pré-hospitalar. E existe, senhores, uma falta muito grande de cooperação entre centros de angioplastia e hospitais comunitários, fazendo com que exista um grande retardo na reperfusão. Vamos agora olhar de uma maneira sistematizada o que acontece na França. Trago para vocês aqui nesse diapositivo o sistema do SAMU francês. O tempo de início dos sintomas até a reperfusão miocárdica. Para realizar uma angioplastia primária na França, na região de Paris, se perde em torno de 4 horas e 55 minutos. Para realizar uma reperfusão medicamentosa com fibrinolíticos dentro do hospital, demora-se em torno de 3 horas. E para realizar uma reperfusão pré-hospitalar, usando fibrinolíticos em bolos, na ambulância, se demora 1 hora e 42 minutos, ganhando-se assim um grande tempo para o início da reperfusão. Agora vamos conhecer o registro francês de infarto agudo do miocárdio, publicado, ainda não publicado e apresentado pelo doutor Dan Shin, em 2007, no Congresso Europeu de Cardiologia. Vejam, senhores, nesse gráfico de pizza, Preste atenção para a fatia em laranja escuro. 40% dos pacientes que se apresentam com infarto agudo do miocárdio na França, não recebem nenhum tipo de reperfusão. Isso é um dado extremamente alarmante para todos nós. 33% dos pacientes que são reperfundidos, eles recebem terapia de reperfusão com angioplastia primária. Então, reperfusão mecânica com catéteres dentro de um laboratório de hemodinâmia. Em torno de 18% recebem terapia de reperfusão com fibrinolíticos hospitalar. E 10% na atualidade recebe fibrinólise pré-hospitalar dentro da ambulância.